Pô, quando eu fiz meu canal foi em 2012, quando eu criei meu canal, então vai fazer quase 10 anos, né? Mas era caralho! Meu Deus! Era canal de tibias? Então, aí eu falei assim, pô, tá na moda isso de ser influenciador e de fazer vídeo de gameplay, eu quero entrar nessa, porque eu já trabalhava com redes sociais, mano, eu era assistente de redes sociais pra uma loja de produto esportivo e tal, e antes disso no Orkut, eu tinha, mano, mais de 10 comunidades com 100 mil pessoas, isso eu tinha 15 anos, e aí eu vendia comunidade... Que comunidade você tinha, assim? Mano, eu sei a tabuada do 1, é só as mais, mano, mais sucateada. Eu adoro viajar, eu amo férias, cara, tinha muita comunidade. Nossa, eu adoro viajar, essa aí é! Quem não adora? Quem não adora, mano? Mas eu lembro quando eu era criança, eu ficava, eu preciso muito entrar nessa, porque eu amo viajar. Eu ficava muito, tipo, eu amo. E você lembra como que era gostoso, sabe? Porque o Orkut, ele unia as pessoas com coisas que a gente gostava, né? Comunidade de futebol, mano, muito louco, velho. Não tem mais isso, mano. Hoje em dia não tem essa rede social. Ah, então você sempre foi ratinho de internet, né? Mano, eu era muito nerd. Eu ficava, tipo, 13 horas por dia no PC, acordado, assim, só na frente do PC. E aí eu jogava um pouco, e aí eu entrava nas comunidades do Orkut, e criava minhas comunidades. Isso desde 13, 14 anos.